O Rio Grande do Norte O Rio Grande do Norte sabe o seu valor Pra fazer muito mais, só tem esse caminho O Rio Grande do Norte é Rogério Marinho Eu voto o 2-2-2 Rogério é 2-2-2 Pra senador, vote Rogério 2-2-2 Ele é o cara que faz Chama, chama Vem, 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 vem com Rogério Nosso senador do trabalho sério Vem, 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 vem com Rogério Vai fazer mais Rogério é o cara que faz Vem, 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 vem com Rogério Nosso senador do trabalho sério Vem, 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 vem com Rogério Vai fazer mais Rogério é o cara que faz Trouxe esperança e água pro sertão Rogério é o cara da transposição Trouxe investimento, recorde pro estado Rogério tem obra por todo lado Rogério tem obra por todo lado Vem, 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 vem com Rogério Nosso senador do trabalho sério Vem, 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 vem com Rogério Vai fazer mais Rogério é o cara que faz Vem, 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 vem com Rogério Nosso senador do trabalho sério Vem, 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 vem com Rogério Vai fazer mais Rogério é o cara que faz Lá em Brasília faz sucesso nacional Isso só acontece com quem já tem moral Rogério vai ser nosso melhor representante Se liga no baixinho que vai levar o RN adiante Vem, 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 vem com Rogério Nosso senador do trabalho sério Vem, 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 vem com Rogério Vai fazer mais Rogério é o cara que faz Vem, 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 vem com Rogério Nosso senador do trabalho sério Vem, 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 vem com Rogério Vai fazer mais Rogério é o cara que faz Pra senador, vote Rogério 222, ele é o cara que faz. Tem a nossa confiança, competência ele tem, traz na sua formação o dom de fazer o bem. E o nosso RN, ele trata com muito carinho, e a gente não abre mão, do nosso Rogério Marinho. A água tá aí, a água chegou e vai trazer progresso pro nosso estado. E com a mão de Rogério Marinho, o objetivo foi alcançado. A água tá aí, a água chegou e vai trazer progresso pro nosso estado. E com a mão de Rogério Marinho, o objetivo foi alcançado. O agricultor agora vai ter força e valor. A água é realidade, é verdade sim senhor. O trabalho desse cara vai abrindo uns caminhos. O povo tá vendo tudo, e só fala em Rogério Marinho. A água tá aí, a água chegou e vai trazer progresso pro nosso estado. E com a mão de Rogério Marinho, o objetivo foi alcançado. A água tá aí, a água chegou e vai trazer progresso pro nosso estado. E com a mão de Rogério Marinho, o objetivo foi alcançado. O turismo em Natal é forte e tem qualidade. Tem a sua determinação pra nossa felicidade. A gente conta com ele, por isso não está sozinho. Nosso estado tá unido, e só fala em Rogério Marinho. A água tá aí, a água chegou e vai trazer progresso pro nosso estado. E com a mão de Rogério Marinho, o objetivo foi alcançado. A água tá aí, a água chegou e vai trazer progresso pro nosso estado. E com a mão de Rogério Marinho, o objetivo foi alcançado. A água tá aí, a água chegou e vai trazer progresso pro nosso estado E com a mão de Rogério Marinho o objetivo foi alcançado A água tá aí, a água chegou e vai trazer progresso pro nosso estado E com a mão de Rogério Marinho o objetivo foi alcançado Rogério Marinho Chegou a hora de mudar, de eleger um senador da gente O cara que tem compromisso de ser um senador diferente Rogério é o cara que faz, que bota o povo na frente Tem trabalho por todo o estado, é respeitado e competente Rogério é 222, senador que vai fazer mais Pelo RN da gente, ele é o cara que faz Rogério é 222, senador que vai fazer mais Pelo RN da gente, pelo RN da gente, ele é o cara que faz Com ele a água chegou e vai ir ao sertão A transposição agora é de verdade, Rogério fez com amor e seriedade Era um sonho de todos nós, cansados de tanta promessa Se tinha conversa, se tinha conversa Se tinha conversa mole, Rogério acabou com essa Rogério é 222, senador que vai fazer mais Pelo RN da gente, ele é o cara que faz Rogério é 222, senador que vai fazer mais Pelo RN da gente, ele é o cara que faz Rogério é 222, senador que vai fazer mais Pelo RN da gente, pelo RN da gente, ele é o cara que faz Rogério é 222, senador que vai fazer mais Pelo RN da gente, ele é o cara que faz Rogério é 222